Olá a todos, meu lugar muito obrigado por estarem todos aqui. Meu nome é Roberto Salomão, eu sou arquiteto de soluções em Brasília. Trabalho com governo, então dá para imaginar muitas das coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E estou aqui para falar com vocês de hoje de uma coisa, uma tecnologia que a gente vem trabalhando razoavelmente recente e que chegou para resolver um problema que a maioria de nós ainda não havia percebido que tinha, que existia. Em grande parte, se vocês forem olhar, nossa vida é marcada continuamente por problemas de confiança. Eu tenho, mantenho até hoje uma caderneta no açougue lá perto de casa. Hábito assim, só para dizer que eu tenho, pago de 15 em 15 dias o açougue, vou lá, o cara confia em mim, compro carne a crédito na caderneta. Antigamente, eu lembro quando a minha mãe me mandava na quitanda para comprar farinha ou para comprar algum açúcar que ela tinha esquecido de comprar, passava, moleque de bicicleta, pegava o que tinha que pegar, voltava para casa. Ela, no final do mês, voltava e pagava, porque havia uma relação de confiança. A gente continuou a crescer, o mundo começou a ficar um pouquinho mais complicado, essa cadernetinha já não era mais muito útil, porque ninguém mais confiava no dono da quitanda para lembrar de tudo e anotar tudo naquele caderninho. Especialmente quando aparecia aquele maldito cigarro lá, que ninguém sabia quem tinha comprado, ele matava anotado na caderneta da família. Essa questão de confiança que a gente tem, que a gente tinha na época e que a gente tem ainda hoje, ela é tão importante para os nossos negócios, para o nosso dia a dia, que a gente começou a criar instituições para garantir a confiança. Olha que coisa louca. Porque eu não confio, eu preciso criar uma instituição que me permita confiar em alguém com quem eu esteja fazendo o negócio. Não conheço vocês, vamos fazer negócio, o que a gente faz? A gente assina um contrato e reconhece a firma no cartório para dizer que você é você. É para isso que serve o cartório, para me dar garantia que eu posso confiar em você. Isso acontece em N mais outros lugares. Banco, além do cartório, banco, cartório, é todo lugar onde eu preciso de um terceiro de confiança para garantir um negócio, um fiador. Todo mundo que já alugou imóvel aqui já passou por uma experiência dessas de ter essa necessidade de nomear um terceiro de confiança para trabalhar na relação. A questão da confiança, ela é tão importante e ela é tão presente na nossa vida e na vida do ser humano, de uma forma geral, que existe um caso no mínimo curioso, que vale a pena citar aqui. Em 1980, década de 80, o Milton Friedman, ele identificou uma tribo na ilha de Yap, na Polinésia Francesa. Essa tribo usava pedras como moeda, mas não é qualquer pedra. Eram rodas de pedras de mais ou menos um metro, um metro e meio de diâmetro. Troço grande, pesado. Por sua própria natureza, essas pedras não podiam ser colocadas no bolso e levadas de um lado para o outro. Então, se eu quisesse fazer um negócio, vender algo, vender uma casa, vender uma propriedade minha, um animal, em troca de uma dessas moedas, o negócio era feito da seguinte maneira. Chamava todo mundo para o centro da tribo, para a pracinha central da tribo, e nessa pracinha central da tribo, o negócio era realizado na presença de todos. Resultado, todo mundo tinha na memória, todo mundo tinha na memória aquela transação, e apesar de, no caso de uma venda de casa, nem a casa, nem a pedra ter saído do lugar, todo mundo sabia quem era o dono da casa e quem era o dono da pedra. Porque aquele negócio foi realizado e ficou registrado na memória de todo mundo. Se a gente traz isso para o nosso mundo hoje, isso parece uma loucura. Porque se eu vou fazer um negócio, em primeiro lugar, eu quero ter um contrato com firma reconhecida, eu quero ter um comprovante de depósito bancário, eu quero ter, se tiver mais de um banco, eu quero ter a garantia de um banco central, que um banco vai efetivamente passar dinheiro para o outro banco, e a cada etapa do negócio, eu vou colocando mais uma camada de confiança acima. Porque quem está lado a lado não confia. Sabe o que o negócio tem que sair. Sabe o que o negócio tem que acontecer. Mas, no entanto, a falta de confiança, porque eu não conheço, é muito mais forte do que a necessidade de fazer o negócio. Então, eu começo a criar um monte de estruturas caras. Esse é o problema que a gente não sabia muito bem que tinha. Todo mundo adora reclamar de banco, adora reclamar de cartório, mas reclama pelos motivos errados. O cartório existe para garantir a confiança. O banco existe para garantir a confiança. O banco central existe para garantir a confiança. E isso tudo vem sendo trabalhado, vem sendo percebido, até que me aparece uma tecnologia razoavelmente nova, que já está lá para os seus 9, 10 anos, que, de repente, se propõe a resolver esse problema todo. Eu tenho hoje uma tecnologia que me resolve, de maneira muito prática, de maneira muito simples, um problema chamado confiança. essa tecnologia, a gente dá o nome, de forma genérica, de blockchain. O blockchain não é nada mais, nada menos, que um banco de dados, um registro, uma ata, distribuída onde todos os participantes do negócio têm uma cópia desta ata. E para que alguma coisa seja escrita nessa ata, seja registrado um valor, seja registrado uma transação, uma venda de imóvel, uma transação de cartão de crédito, todas as partes que estão ali fazendo aquele negócio precisam concordar com aquele registro. É isso que torna o blockchain uma ferramenta das mais interessantes. No fundo, no fundo, não tem nada de novo. O blockchain não tem absolutamente nada de novo. Tudo que se faz com o blockchain já existe há muito tempo. É a forma de trabalhar com isso que fez a coisa ficar mais interessante ainda para a gente. Tudo que eu preciso fazer é pegar duas pessoas fazendo um negócio. Elas concordam com aqueles dados, aqueles valores. Uma vez que as duas partes concordam, esse registro da transação vai ser gravado na cadeia, na blockchain, no banco de dados. E gravado de uma maneira que seja sequencial, o que resolve um outro problema muito bacana que a gente tem hoje com os nossos bancos de dados. Num banco de dados, eu tenho, tradicional, eu tenho o estado atual de alguma coisa. Se eu vou a um banco de dados, de um cartório, e quero saber quem é o proprietário do imóvel X, está lá. Se eu vou, no entanto, ao cartório e peço o que se chama lá, uma cadeia vintenária, os últimos 20 anos de propriedade daquele imóvel, já muda um pouquinho a pesquisa manual, eu vou ter que fazer um trabalho de escavação de dados nos bancos de dados do cartório, pegar registros, ver se isso está em livro, ir nas atas. O banco de dados tradicional, ele me resolve um problema específico. Ele me dá o estado atual de alguma coisa, mas ele não me dá, em hipótese alguma, as mudanças de estado que esse registro sofreu. O blockchain faz isso naturalmente. Então, no blockchain, eu tenho não só o estado atual de alguma coisa, mas eu tenho todo o histórico de mudança daquele bem. E, mais importante, quando eu falo de blockchain, eu posso começar a falar da representação de algo real em meio digital. Eu me mordo toda vez que eu vou falar disso, mas qual foi a grande sacada do Bitcoin? A grande sacada do Bitcoin foi impedir que uma pessoa pudesse tirar uma cópia do Bitcoin e gastá-lo duas, três, quatro ou cinco, seis vezes. Essa foi a grande sacada. Como é que se fez isso? Uma criptografia de carteira? Um código etéreo qualquer, difícil de entender? Não. Simplesmente, ao invés de se preocupar com a proteção da moeda, se preocupou com a proteção da transação. Se eu registrei uma mudança, uma transferência de um bem, seja um Bitcoin, seja um copo d'água, seja de uma cerveja, o que for, de mim para uma outra pessoa, ou uma vez que esse registro mudou de dono, registrou-se essa transferência, eu não posso fazer uma nova. Esse registro já foi feito. A transferência já aconteceu. Eu protejo a informação, não na sua origem, mas no registro que ela ocorreu. Essa foi a grande sacada. E isso permite fazer algo que é assustador, num primeiro momento. Eu posso, a partir de um determinado momento, tendo a blockchain ativa, eu posso representar digitalmente ativos reais. Eu posso registrar a transferência de propriedade de alguma coisa. Eu posso registrar valores. Não é por outro motivo que os bancos estão olhando para o blockchain com interesse enorme. Porque eu posso fazer, representar dinheiro em meio digital. E dinheiro com todas as suas características. Eu não posso tirar uma cópia de uma nota de 100 reais, eu não posso tirar uma cópia de uma moeda digital. E gastá-la duas vezes. Eu resolvi esse problema. Minha confiança, e aí que vem a questão que eu acho que fica linda com a resolução do blockchain, é a confiança sai da relação entre as pessoas e ela vai para o dado. Mesmo que eu não confie nas pessoas com quem eu precise me relacionar. Mesmo que eu não confie que aquela pessoa vai entregar o bem, ou que aquela... Qualquer problema de confiança. O dado registrado, no dado registrado, eu posso confiar. Essa é a mudança de pensamento, ou seja, eu posso agora, do nada, começar a pensar em fazer transações sem ter a confiança como exigência. Eu posso agora começar a fazer transações e conferir transações simplesmente olhando o registro delas, conforme elas vão ocorrendo ao longo do tempo. O mais curioso da história é que todo mundo pode ver essas transações acontecendo. Se eu estiver trabalhando numa blockchain pública, todos têm acesso a todas as transações que ocorrem ali dentro. Eu vou repetir aqui que isso é importante. Todo mundo vê o que todo mundo fez, se a blockchain for pública. Se ela for privada, no entanto, todos, vamos chamá-los os contratantes, veem o que todos os contratantes fizeram. Isso muda a forma de fazer negócio. A partir do momento que eu tiro a necessidade de desconfiar de alguma coisa, de um processo, o meu processo naturalmente muda. Eu posso ter novas ideias, eu posso me tornar mais criativo, eu posso pegar coisas do mundo de IoT, eu posso pegar coisas do mundo de chatbots, que a gente estava falando agora há pouco. E esses processos todos passam a integrar e serem assegurados por uma tecnologia que garante a confiança em todo o processo. E aí, só para fechar essa fala, para lançar um desafio, mas mais uma... fazer uma cosquinha. se você não precisar desconfiar, se você não precisar garantir a confiança, o que você consegue fazer? Tá? Com essa ideia, agradeço. Muito obrigado. Obrigado.